Olha pra cá! Aí Jesus vai dar agora pra João o mapeamento da Ásia Menor aonde está situada as sete igrejas da Ásia Menor Ali tem a igreja de Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardes, recebe repreensão e elogio Esmirna, Filadélfia, duas igrejas que recebem apenas elogio Laodiceia, a única igreja que recebe crítica Sabe por quê? Batia no peito e dizia, rica sou e de nada tenho falta Jesus abriu a boca e disse, como eu sou o dono da igreja eu falo com ela como eu quero não sabe você que você é pobre qual era a riqueza de Laodiceia? No bolso e por que Jesus disse que ela era pobre? porque olhou pra dentro dela os homens da terra te consideram rico pelo que tu tem na conta o céu te considera rico pelo que tu tem na alma oh glória oh glória eu estou pregando pra gente rica aqui irmãos eu estou pregando pra gente rica aqui gente cheia do Espírito Santo quer ver uma coisa? Alan Mosk dono da Tesla e Jeff Bezos dono do Amazon estão alternando entre os homens mais ricos do mundo rapaz, se um cara, se um filho dele chega pra mim e fala assim por exemplo, o filho do Jeff Bezos dissesse o trovão sabe quem sou eu? eu sou o filho do Jeff Bezos o homem mais rico do mundo eu diria pra ele, na cara dele prazer, eu sou trovão, sou filho do dono do mundo oh glória oh glória oh glória cadê o filho do dono aí? oh glória estou sentindo a presença do grandão da Galileia quem é que está sentindo a presença de Jesus de Nazaré? rica sou e de nada tenho falta mas não sabe que tu és pobre cega ou seja, sua visão é terrena, não é espiritual tu és miserável miserável miserável, córdia coração você é desprovido seu coração, seu sentimento é miserável você não tem graça olha pra mim a igreja mais rica que tinha na Ásia, a Laodiceia pastor cantando, pastor pregando e Jesus batendo na porta do coração dele deixa eu entrar pregador o conjunto da igreja de Laodiceia louvando e Jesus dizendo está cantando pra mim mas eu estou do lado de fora as irmãs orando e Jesus dizendo vocês estão com meu nome na boca mas eu estou longe do coração de vocês olha pra mim as vezes é melhor ser pobre na conta e ser rico na alma aprenda do que eu vou te falar seu senhor sempre tem que ser o do lado de dentro sabe qual é o nível que você tem que viver? o mesmo nível de Paulo aprendi a contentar-me com o que tenho aprendi a ter o muito aprendi a ter o pouco aprendi a viver na abundância aprendi a viver na escassez mas a suma de todas as coisas é que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece dou glória você não pegou por isso não deu glória Paulo está dizendo o que me domina não é o que eu tenho por fora o que me domina por dentro não é se eu estou no anjo se eu estou lá embaixo o que me domina é aquele que me fortalece o senhor daquilo que eu tenho por fora está pelo lado de dentro